Olá, boa noite. Eu sou a professora Harolda e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês acerca da temática do negro. Quero primeiramente agradecer por essa oportunidade de poder me dirigir aos estudantes e às estudantes dessa escola, falar da minha satisfação, mas também da minha gratidão por esse momento tão importante. Como professora, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia, eu trabalho na UNEB, aqui em Teixeira de Freitas, Campus 10, e trabalho na área de literatura. Então, eu quero agradecer aos colegas e às colegas que me convidaram para esse momento e dizer aos estudantes e às estudantes que falar da temática do negro é algo que me dá muita satisfação. Primeiro, lembrar que no nosso calendário nós temos, no mês de novembro, a data que comemora a consciência negra, e isso é um fator muito importante para nós que estamos envolvidos com a educação de alguma forma. lembrar que quem é negro ou negra, todos os dias é dia da consciência negra, porque todos os dias acordamos e nos apresentamos como negros e negras. Então, a consciência de que somos negros e negras é para o ano todo, não é só para o mês de novembro. Embora, no mês de novembro, fique mais evidente discutir essa temática. Então, nesse sentido, eu vou trazer hoje um ponto da cultura negra que eu considero muito importante. Como profissional, eu pertenço a dois grupos de pesquisa. O Geicel, que trabalha com pesquisas relacionadas à crítica, à cultura, à memória. E também ao Gevon, que é outro grupo de pesquisa, que direciona mais as suas pesquisas para a temática do negro. Então, como pesquisadora, eu venho desenvolvendo alguns estudos no que diz respeito à cultura do negro, aos saberes do negro, me dedico ao estudo das produções literárias e também daquilo que tem a ver com as políticas públicas que tratam das questões do negro dentro do país. Mas vamos ver. O ponto que eu quero falar é, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito desse ponto, que é a questão dos griots dentro da cultura dos negros. Vocês já ouviram falar em griots? Pois é, esse termo é um termo que, de acordo com a tradição dos negros que vieram da África, como nós sabemos, a nossa formação começa a partir de três etnias. A formação de brancos, portugueses que eram os colonizadores, os indígenas que aqui viviam e os negros que foram trazidos da África. Então, o griot, esse termo, na tradição africana, diz respeito a uma personalidade, vamos dizer assim, da comunidade negra responsável pelo conhecimento. Então, esse conhecimento tem a ver com o conhecimento, não esse que está nos livros, que está nas produções escritas, mas a produção da oralidade, aquela história que vai sendo aprendida através da audição, das histórias, dos contos. Então, o griot, dentro da comunidade, é o cidadão responsável pelo repasse desse conhecimento. E, lá, de acordo com a tradição africana, era griot e griotes. Griote para homem e griotes para mulheres. E aqui no Brasil ficou o griot, a griot. Então, tanto temos griots homens, como temos griots mulheres. Então, nós vamos ao que eu quero conversar com vocês. Eu quero contar a história das histórias. Segundo a tradição da África, houve um tempo que não se tinha as histórias. E as histórias, então, elas, segundo o que se contava, elas pertenciam à Nayami. Nayami é o Deus Todo-Poderoso, Deus do céu. E aí existia, numa comunidade, numa aldeia, um tecelão. Um tecelão chamado... Ele queria contar as histórias, porque as crianças, sentadas em torno das fogueiras, às noites, cobrava, né, dos mais velhos, contem uma história. E aí ninguém podia contar a história, porque a história pertencia a Deus Nayami. Então, esse senhor, Anance, que é o nome dele, Anance era um tecelão. E Anance, então, resolve um dia que ele ia procurar conhecer as histórias. Então, ele ia conversar com Nayami. E como conversar com Nayami? Se Nayami estava no céu e ele na terra. Então, como ele era tecelão, ele resolveu tecer uma teia que fosse capaz de sair, de levá-lo da terra até o céu. Essa teia, ele teceu com fios de prata. E aí, um belo dia, ele acordou bem cedo, teceu uma longa teia e conseguiu chegar ao céu. E aí, em audiência com o Todo-Poderoso, Nayami, ele vai lá muito respeitosamente, porque aquele era um espaço sagrado, mas ele quer uma entrevista com Nayami. E ele diz, então, para Nayami, Nayami, eu vim aqui saber como fazer para que eu tenha acesso às histórias. Porque lá na terra tem muita gente querendo saber das histórias, mas eu não tenho acesso a elas porque as histórias te pertencem. então, eu queria te pedir para botar um preço, quanto custa as suas histórias. E aí, Nayami deu um sorriso largo e achou aquela história muito estranha e incrível e falou, olha, eu vou, já que você quer comprá-las, eu vou vender as minhas histórias, mas tem um preço. Eu quero como pagamento pelas minhas histórias três coisas. eu quero que você me traga o ozebo. Ozebo é um leopardo de grande porte, um leopardo que tem os dentes mais afiados da terra. Um animal bravíssimo. Também quero os mambouros. Aqui no Brasil, na língua portuguesa, mambouro quer dizer marimbondos. São aqueles que têm a picada de fogo. Quando picam a pessoa, arde mais que se queimado pelo fogo. E quero também moacha. Moacha é uma a fada que nenhum homem viu. E aí Nayami pensou que com essas três, esses três pedidos assim tão difíceis, o Anance fosse desistir. Anance dá um sorriso e diz, olha, então se esse é o preço eu vou pagar pelo preço. e ainda vou te trazer Ianísia, minha velha mãe, minha mãezinha idosa, que é a sexta filha da minha avó. Eu trago Ianísia também junto. O Nayami, Deus Todo-Poderoso, muito educadamente, muito carinhosamente, deu um sorriso largo e disse, então tá bom. E aí Anance desce a terra pelos fios que ele teceu e vem então tentar conseguir esses três elementos solicitados por Nayami. Primeiro ele é a África, na África existem as florestas e savanas, né? As savanas que parecem com a nossa caatinga aqui, né? Então ele sai andando, 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 mato adentro e aí ele encontra uma árvore frondosa e essa árvore é considerada inclusive como uma árvore sagrada. Aí ele chega ali, tece mais uma teia e deixa ali pronta e sai à procura dos três elementos. primeiro ele se encontra com o Ozebo e Ozebo quando vê fala que maravilha hoje eu vou ter um almoço maravilhoso um almoço incrível aí o Anance fala pra ele olha primeiro a gente devia jogar porque se eu jogar com você nós vamos ter um encontro agradável e Ozebo gostava de jogo aí ele fala e como é esse jogo? é assim eu amarro você depois eu te desamarro você me amarra depois você me desamarra e quem conseguir amarrar mais vezes e desamarrar mais vezes o mais rápido possível será quem ganha o jogo aí Ozebo gostou muito dessa ideia e se deixou amarrar quando Ozebo se deixa amarrar ele é é pega Ozebo e amarra lá naquela árvore naquela teia e deixa ele lá de cabeça para baixo agora você está em condições de conhecer Nayami e sai de novo a caçar a procurar e aí ele se encontra com os mambouros quando ele descobre onde os mambouros estão ele corta uma palha de bananeira enche d'água e vai lá onde estão os mambouros os marimbons chega lá ele joga a água da folha e quando ele joga a água ele grita para os mambouros olha está chovendo está chovendo que tal se vocês entrarem aqui nessa minha cabaça porque aí vocês se protegem não molha as vossas asas e aí não vai ter problema nenhum ficam protegidos até a chuva passar os marimbons concordam e entram na cabaça quando eles entram todos na cabaça a Nancy fecha com uma tampa e fala agora vocês estão em condições de conhecer Nayami e leva novamente na árvore e dependura e sai novamente para procurar o terceiro item para esse terceiro item que é a fada que ninguém viu ele vai faz uma boneca com o material que ele recolhe ali na savana e aí faz uma boneca uma das árvores daquela região tem uma resina pegajosa parecendo cola que cola bem aí ele pega a boneca e enche de cola e deixa lá ao mesmo tempo ele põe numa folha mais larga uma folha larga de árvore inhame e mel porque naquela região as pessoas os animais gostam de inhame inhame é uma raiz muito é é usada e apreciada e com mel então ficou uma delícia ah ele põe lá põe a bonequinha amarra um cipózinho na cabeça da boneca e fica escondida atrás de uma moita depois de um tempo ali de tocaia ele escuta uns barulhos umas pisadas e aí ele vê a fada que ninguém viu quando ele vê a fada que ninguém viu ela chega olha aquele aquela folha cheia de inhame e ela fica feliz da vida e pergunta para a boneca bebê posso provar do seu inhame eu gosto muito de inhame com mel ele vai e puxa o cipózinho mexe a cabeça da boneca e a fada entende então que a boneca autorizou ela a comer o inhame aí ela come bastante fica feliz depois que ela se sacia ela vira para a boneca e diz olha muito obrigada por me deixar saborear esse banquete só que a bonequinha está lá quietinha a fada entende que a boneca não respondeu ao agradecimento dela e fica brava achou a boneca mal educada que não deu resposta que não foi afetiva aí dá um tapa na boneca e fica com a mão presa na boneca aí quando ela fica com a mão presa ela fica mais brava ainda dá outro tapa e fica com a outra mão presa depois ela fica mais brava e chuta com a perna esquerda e depois com a perna direita e prende as duas pernas e as duas mãos a boneca aí o caçador sai de trás da moita e diz pra ela é agora você está em condições de se apresentar diante de Nayami e assim a Nancy pega a fada carrega até a árvore e põe lá na sua teia aquela teia que ele teceu mais cedo parecendo um um cesto ele deposita a fada ali sai dali vai a casa dele e conversa com a mãe dele é eu tinha prometido para Nayami que eu te levaria Ianísia minha mãe querida até ele eu te levarei porque eu vou lá eu fui lá combinar com ele comprar dele as histórias e aí ele vai com a mãe novamente pela teia ele se apresenta lá diante de Deus Nayami e diz olha Nayami eu vim trazer tudo que você solicitou tá aqui o pagamento pelas histórias e entrega a Moacha o Zebo e os Momboros e essa aqui é a minha mãe a minha velha mãe Ianísia aí o Todo-Poderoso fica muito contente pela valentia a destreza a agilidade de a Nancy que a Nancy já é um homem idoso fraco pequeno e Nayami não pensou que ele fosse tão esperto a ponto de conseguir levar essas três é esses três pra ele e ainda levou a sua mãe então Nayami fica muito feliz muito contente e entrega na mão de a Nancy o baú dourado cheio de histórias o tesouro patrimonial da cultura negra e aí a Nancy desce a terra chega lá e fala com o pessoal da sua aldeia olha aqui está o baú das histórias agora elas são minhas as histórias são minhas Nayami me vendeu as histórias e me diz que a partir de hoje elas são minhas então agora eu sou o griô eu sou aquele que vai contar histórias e abre o baú quando ele abre o baú as histórias saem de dentro do baú e se espalham pelo mundo inteiro então essas histórias são as histórias que nós ouvimos contar são as histórias que chegaram até nós e chegam através dos ouvidos através da oralidade e como o griô é esse essa personalidade responsável pelo repasse do patrimônio cultural então por isso eu pensei em trazer a história do griô para falar da consciência negra da consciência de se ter conhecimento daquilo que é o patrimônio cultural dos negros e naturalmente que aqui no Brasil nós temos muitos griôs mas aqui na Bahia nós tivemos um grande griô mestre Didi então eu espero que vocês procurem saber quem é mestre Didi quem foi o mestre Didi contador de história mas o mestre Didi não era só contador de história porque os griôs eles contam história eles dançam eles trabalham com instrumentos tocam e narram as histórias então um artista completo assim que é chamado o griô espero que vocês tenham gostado da história das histórias né porque essa é a história das histórias e espero que tenhamos também compreensão de que não se pode ter consciência de algo que se desconhece é preciso conhecer e a história é uma forma da gente conhecer e repassar que nós possamos nos preparar para também sermos griôs os griôs e as griôs no futuro que nós possamos contar as histórias dos nossos antepassados das nossas raízes das nossas tradições porque o griô tem esse papel o papel de ter o conhecimento e repassar para gerações futuras esse conhecimento então eu agradeço a oportunidade e espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo até mais e que nossa consciência não seja só no mês de novembro que nós possamos construí-la ao longo do ano ao longo da nossa história muito obrigada por essa oportunidade de novembro Obrigado.